Hoje o dia foi de bastante calor em São Paulo, com temperatura perto dos 30 graus em pleno inverno. E o domingo deve ser quente, com predomínio de tempo seco. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Tássia Sena. A frente fria que cobre o sul do país traz mais chuva e diminui as temperaturas na região. A massa de ar frio que está sobre a região sul provoca mais chuva durante a tarde deste domingo. No Rio Grande do Sul as temperaturas diminuem, mas o calor continua nos demais estados. Já a massa de ar seco mantém as temperaturas altas no sudeste e também no centro-oeste do país. Na região nordeste, tempo aberto e predomínio de sol. No norte, chuva a qualquer hora do dia, mas o sol continua a brilhar em boa parte da região. Máximas de 33 graus em Rio Branco e de 38 em Cuiabá. No estado de São Paulo, o tempo seco mantém as temperaturas elevadas em toda a região. Máximas de 28 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Na capital, muitas nuvens, mas nada de chuva. Mínima de 14 graus e máxima de 28. Na segunda-feira, dia de sol com bastante névoa nas primeiras horas do dia. Máxima de 26. E na terça, sol sem possibilidade de chuva. Mínima de 12, máxima de 28 graus. Na segunda-feira eu volto com mais informações sobre o tempo. Bom final de semana e até lá!